Aô trem, segura então Querida, nós nos enganamos em nossos sentimentos Nem eu nem você conseguiu cumprir os juramentos Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Fica que está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente o amor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Esclanta no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando, abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, a vida é desse jeito Amor, a vida é desse jeito E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente o amor Se ele estiver por perto e você sente medo Amor, a vida é desse jeito Amor, estamos condenados Amar separados Do resto da vida